Após a capsulotomia, quanto tempo demora para melhorar a visão? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retino e Vitrio, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Nós certamente vamos ter o maior prazer em responder ao seu comentário e, dependendo do caso, vamos escolhê-lo para fazer um vídeo, como é o caso de hoje. Hoje eu vou responder a pergunta de um seguidor que questiona quanto tempo demora para melhorar a visão após a capsulotomia com o YAG laser. Como vocês já sabem ou talvez até não saibam, capsulotomia com o YAG laser é o procedimento que nós utilizamos para limpar a lente intraocular. Ou seja, quando nós realizamos a cirurgia da catarata, nós removemos a catarata, nós implantamos ao final da cirurgia uma lente artificial. Uma lente de acrílico que vai permanecer o resto da vida dentro do olho do paciente. E é claro, nós fazemos vários cálculos, vários exames para decidir qual a lente ideal para cada paciente. E isso vai fazer com que muitas vezes nós possamos corrigir até outros problemas, como por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo e mesmo a presbiopia, que é a dificuldade de visão para perto. Então esta lente vai ficar lá dentro do olho, em um local que nós chamamos saco capsular. Ou seja, quando nós fazemos a cirurgia de catarata, nós abrimos uma pequena abertura na cápsula anterior do cristalino, que é uma película que envolve o cristalino. Removemos o cristalino opaco, que é chamado de catarata. E no lugar então, lá dentro do saco capsular, nós vamos implantar a lente intraocular. E ali ela deve permanecer o resto da vida do paciente. E é claro, diferentemente da catarata que já está opaca, a lente intraocular é totalmente transparente. E dificilmente a lente em si vai ficar opaca. É claro que existem algumas situações raras onde a lente intraocular acaba opacificando. Mas isto, além de ser raro, se estiver atrapalhando muito a visão do paciente, necessita na realidade uma outra cirurgia para a troca da lente. Mas o que acontece muito costumeiramente é a opacificação da cápsula posterior. Ou seja, aquela capsulazinha, aquela pelezinha do cristalino que nós preservamos para apoiar a lente, acaba muitas vezes ficando opaca. Isto porque existem algumas celulazinhas remanescentes ali que vão migrando e poluindo aquela cápsula. No momento em que a cápsula posterior está tão opaca a ponto de atrapalhar a visão, nós realizamos então a capsulotomia com o YAG laser. E são pequenos disparos de laser para destruir a cápsula posterior. Ou seja, nós não vamos simplesmente limpá-la. Nós vamos fazer um cortezinho para tirar ela ali de trás da lente. E aí a cápsula acaba como se fosse explodindo, mas ela acaba sendo cortada e às vezes ficam alguns farelinhos dessa cápsula lá dentro do vítreo, da cavidade interna do olho. Mas isto acaba se depositando pela gravidade e não atrapalha a visão do paciente. Mas respondendo então a pergunta, após a realização deste procedimento para limpar a lente, a recuperação da visão é extremamente rápida. É claro que para fazer o procedimento nós precisamos dilatar a pupila e isto por si só já causa um certo embaçamento, atrapalha um pouco a visão. Mas se não fosse a dilatação da pupila e às vezes alguns corpinhos flutuentes causados pelos restos da cápsula, a recuperação seria quase imediata. E muitos pacientes relatam que algumas horas após a capsulotomia realmente já estão enxergando muito melhor. Mas geralmente na hora de orientar o paciente nós explicamos que a visão vai melhorar nos primeiros dias após a capsulotomia. Isto porque no dia do procedimento é colocada a luz do aparelho que ofusca um pouco a visão, é dilatada a pupila, o que também atrapalha a visão e pode causar fotofobia. Ou seja, às vezes no sol o paciente nem consegue abrir o olho direito. E também este sintoma das moscas volantes que pode atrapalhar um pouco nos primeiros dias. Mas a visão em si geralmente algumas horas após a capsulotomia já está melhorando e nos primeiros dias geralmente ocorre já a recuperação completa da visão. E é importante ressaltar que se alguns dias após a capsulotomia a visão não tiver melhorado, é muito importante suspeitar de outra causa. Por exemplo, o paciente pode estar com a cápsula opaca, mas também pode ter uma degeneração macular, que é uma doença da retina. E aí a falta de recuperação da visão não tem nada a ver com o procedimento que foi realizado, mas sim com alguma outra doença que o paciente possa ter. Então na dúvida, converse direitinho com o seu médico, veja o que pode estar acontecendo, mas na realidade é esperado que a recuperação seja bastante rápida. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este procedimento, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.